Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Grêmio, só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like nesse vídeo Pra tá fortalecendo o nosso trabalho e também o nosso crescimento aqui dentro do Youtube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Porque assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Grêmio Vamos falar um pouquinho do zagueiro Kahneman Que mais uma vez entrou na mira do gigante argentino Boca Juniors O Boca Juniors tá em transição lá da sua presidência, tá em época de eleição E o novo presidente aí, o futuro novo presidente do Boca Juniors Já disse que tem um interesse em contratar o zagueiro Kahneman Ele disse que se o Kahneman estivesse jogando no Boca Juniors hoje O Boca teria grandes chances de ser campeão da Libertadores mais uma vez E ele disse que se eleito presidente do Boca, ele vai sim tentar a contratação do zagueiro Kahneman Que hoje atua no Grêmio O Grêmio, como todo mundo sabe, tá em fase semifinal de Libertadores também E isso vai chamando a atenção de diversas equipes aí ao redor do mundo Pelos seus jogadores, mano, o Grêmio tem grandes jogadores ali de qualidade E o Kahneman é um jogador que vem se destacando demais aí na equipe do Grêmio Já tem algum tempo Não é a primeira vez que o Boca entra em contato aí com a equipe do Grêmio Pra tentar a contratação do Kahneman Só que agora aí, essa evidência ficou um pouquinho mais forte Essa possível contratação ficou um pouquinho mais forte Porque como eu disse, o Boca Juniors tá em momento de transição da sua presidência E caso eleito esse novo presidente aí Ele disse que vai tentar sim contratar e tirar o zagueiro Kahneman lá da equipe do Grêmio Hoje o Grêmio conta com vários zagueiros alto nível E eu acho que hoje a zaga do Grêmio é uma das melhores que tem no Brasil Se não for a melhor, o Pedro Jeromel Kahneman e o David Braz dão muita conta do recado Então eu acho que pro Grêmio hoje perder um zagueiro do nível do Kahneman Seria muito ruim, cara, muito ruim mesmo Até porque o Grêmio é um time que recentemente tá disputando muita Libertadores É um time que tá disputando muitos campeonatos Então eu acho que perder um zagueiro do nível do Kahneman Seria horrível pro Grêmio, seria muito ruim Pra essa equipe do Grêmio, que é uma boa equipe Que vem sendo treinada pelo Renato Portaluppi já há muito tempo Então eu acho que nesse momento não seria tão legal Pra equipe do Grêmio perder o Kahneman Eu acho que deveria segurar um pouquinho Porque como eu disse, ele é um dos melhores zagueiros que estão em atividade hoje Aqui no nosso futebol brasileiro Então perder esse zagueiro hoje seria muito ruim pra equipe do Grêmio Então eu acho que deveria segurar Sim, deveria manter aí esse zagueiro Que vem se destacando demais na equipe do Grêmio Só que depende também da proposta que vai fazer o Boca Juniors aí Se a diretoria do Grêmio balançar Não tem nem como segurar um zagueiro desse nível, desse porte A equipe do Grêmio ali, como eu disse Conta com alguns zagueiros de alto nível, de bom nível Então eu acho que se o Kahneman sair hoje Os zagueiros que estão ali vão conseguir dar conta do recado Vão conseguir segurar a barra que o Kahneman segurava ali Mas eu acho assim, na minha opinião Se eu sou o presidente, se eu sou o técnico, se eu sou o diretor Eu não me disfaria do Kahneman nesse momento Até porque, como eu disse, o Grêmio é um time que vem brigando Vários anos aí por Libertadores, por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil E eu acho que o zagueiro é um ponto principal da equipe Se tem um zagueiro bom, a equipe consegue brigar muito lá em cima Então eu acho que deve manter sim esse zagueiro Que é um bom zagueiro que vem aí se destacando na equipe do Grêmio já há muito tempo O vídeo vai encerrando por aqui Espero que você tenha curtido Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando o seu like Se você for novo, se inscreve no canal aí E mais informações sobre esse e outros assuntos A gente vai vir trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo